e fala galerinha bem-vindos a mais um vídeo é Flavinho de DJF aqui e galera olha só que tem acontecer que aconteceu essa semana eu não não condicionado comigo tá fiquei sete dias aí sem postar vídeo infelizmente o Google me deu um aviso de comunidade tá de um vídeo antigo deu ensinando a vocês aí a liberar né o virtual 2002 algum virtual antigo aí não lembro agora e agora no canal não posso sequer fazer nenhum indicativo sobre isso então se você quer saber notícia sobre virtual desta forma que eu nem posso falar aqui é vai no nas minhas redes sociais tudo é Flavinho aqui de DJF como vocês podem ver e ou vai no Zap né me chama aí que a gente né ou meus grupos tem os grupos de WhatsApp aqui a gente passa essas informações tá sim porque já tem novidade tá mas eu não posso falar aqui com o 2023 tá mas eu não posso falar aqui não posso ensinar aqui deu B.O. para mim qualquer tipo de indicativo isso me atrapalharia tá então aqui YouTube não tô ensinando ninguém fazer nada tá então não mexe o saco então seguinte galera olha só é então eu fiquei né esses sete dias aí já é impedido de fazer o qualquer tipo de aviso isso que eu acho mais errado sabe esse tipo de punição cara some cara que acontece aí o cara que tá acompanhando o canal ele fica punido também porque ele não sabe o que aconteceu com o outro cara que ele segue isso vai achar cara morreu o cara parou de postar vídeo ele possa todo dia só sacanagem YouTube eu dou infelizmente YouTube graças a Deus YouTube tá tendo concorrente aí e né agora já tem gente para bater aí tem o Tik Tok eu gosto cara de competição competição é bom o mais que o Tik Tok seja ruim vídeos curtos que deixa as pessoas mais ou menos força de vontade aprender mas eu gosto competição cara competição é sadia para deixar eles mais assustados né então espero que alguém descubra uma forma de monetizar igual YouTube faz porque quando foi isso quando fizerem isso acabou YouTube acabou YouTube acabou então seguinte galera olha só vamos lá é o que que eu quero explicar para vocês aqui então a partir de hoje não vai ter nenhum tipo de ensinamento desse tipo mas as aulas continuam normal é inclusive vai ter eu vou postar um vídeo antigo aí que muitos vídeos que eu fiz inclusive uma correria de dia que eu fiz muito legal semana passada tá vou postar ela hoje né e pretendo fazer uma live na segunda-feira mais abrangendo esse assunto mesmo e uma novidade também para vocês é que eu vou estar postando é dois para compensar essa semana eu vou postar dois vídeos durante sete dias para compensar a falta dos vídeos tá então essa semana vai ser uma semana bônus inclusive na segunda-feira eu vou fazer uma live tá especial e ainda vai ter o vídeo então assim é e o vídeo ele vai sair é oito horas tá vai sair um vídeo às oito oito e trinta por sete dias somente depois eu vou manter os vídeos diários eu sou o canal aí um dos poucos o único eu não vou falar né porque tem muitos mas um dos poucos canais que mantém um vídeo diário para vocês aqui de conhecimento tá eu me viro aqui para ensinar um pouco vocês cada dia porque sempre tem conhecimento o conhecimento galera é infinito bom e essa semana para mim foi uma semana muito difícil igual falei meu canal foi bloqueado é parece que a monetização também tá atrasada é por conta disso né mas isso aí a gente releva vamos passar por cima e também tive a perda do meu cachorrinho foi foda cara essa semana o bicho tava solto cara não teve jeito bom é é isso né para quem não viu eles no vídeo aí e tal né ninguém deve ter visto em algum vídeo mas infelizmente ele não está entre nós tá bom bom galera é é isso o aviso que eu queria dar hoje maioria tá fazendo evento então nem compensa fazer live eu pensei em fazer uma live mas eu acho que hoje não compensa comenta aí se vocês querem que eu faço é se tiver muito comentário mesmo às vezes eu animo de fazer à noite mas o meu plano é fazer na segunda-feira tá ou no domingo tá não sei comenta aí o dia que vocês querem que eu faço uma live de volta do canal porque a gente vai voltar com força total tá bom não vamos animar isso não vai atrapalhar a gente tá bom de maneira nenhuma só agora vou ter mais cuidado porque tinha vídeos antigos aí que faziam isso infelizmente acabou prejudicando mas estamos aí na ativa não não vai nos atrapalhar então agora lembrando que essa semana então vai ter dois vídeos ou às vezes até mais de dois vídeos né como hoje acho que tem três ou quatro vídeos para me soltar mas são vídeos mais de cliente mesmo então não vai fazer diferença bom galera é isso tá lembrando também que agora eu tenho a área de membros e vou criar vídeos para membros então se você quer ser membro coloca aí se inscreve se inscreve para ser membro que vai valer a pena é tirar dúvidas direto comigo vai ter várias benevolências aí várias coisas boas para vocês tá bom vocês quiserem ser membro aí eu vou agradecer vocês tá bom galera é isso tá é quem quiser também que eu faça para vocês aí tem meu zap tá me chama aí também estiver que eu resolvi algum problema pessoalmente eu como uma taxinha para fazer alguma coisa ajuda para tirar dúvida geralmente não cobro eu respondo algumas dúvidas tá bom e vamos seguir com canal não vamos animar tá bom eu espero que vocês compreendam comenta aí o dia que vocês querem a live que acha melhor se na segunda no domingo hoje tá dependendo dos comentários a gente faz uma live aí eu vou avisar não na aba comunidades aí tá bom ou faço um vídeozinho rápido tá bom galera é isso espero ter ajudado vocês aí tá é nessa situação é alertado tome cuidado com o YouTube tem as regras e e uma coisa também que eu fiquei chateado também com o YouTube é que assim eu tenho mais de três mil vídeos deve ter eu não sei quantos vídeos eu tenho eu sei que todos os dias durante anos eu posto vídeo todos os dias então você imagina a quantidade de vídeo que eu tenho e cara às vezes ele pune você um vídeo lá atrás que nem a regra valia inclusive o canal do contente para quem não sabe ele foi banido do foi o canal dele foi né acabado justamente com uma regra que mudou do dia para noite os caras deram 15 dias que ele tava viajando cara um absurdo total é um absurdo total cara é assim sabe o YouTube ele perdeu a mão muito tempo cara há muito tempo que ele perdeu a mão dele entendeu de de fazer e fazer as coisas de cara assim sabe é complicado é complicado é muito difícil fazer vídeo para o YouTube vocês não tem a noção de como que é difícil quanto é complicado mas vale a pena então peço a vocês que se inscrevam no canal ative o sininho notificações compartilhe esse vídeo tô aqui tô vivo vai vir muito vídeo aí para vocês tá bom muita coisa que ficou para trás essa semana toda vai voltar à tona junto com vídeos novos eu gravei vários vídeos novos já já estão no coach vou postá-los e todo dia vai ter vídeo aí pelo menos agora essa semana bônus aí dois vídeos tá bom valeu galera tamo junto em a galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando dá uma maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui